Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um My News. Então, vamos começar aqui com notícias. Essas duas últimas semanas, muita novidade, muita coisa aconteceu. Mas o que eu preparei aqui para vocês, o que a gente vai começar? O tema de Open Insurance. Então, teve uma consulta pública aí aberta no dia 22 pela SUSEP, pelo regulador de seguros. E daí, essa consulta pública está aberta aí por um mês, por 30 dias. Então, sugestões até 25 de maio. E ela trata de regular aí o mercado de Open Insurance. Então, a abertura das APIs das seguradoras, API dos dados dos clientes, APIs das apólices que eles têm dentro das seguradoras. E isso segue numa linha muito parecida com o que a gente tem dentro de Open Banking. Só que o que a gente pode comentar aqui, de uma maneira interessante, é o cronograma. Vou trazer aqui, mostrar para vocês, compartilhar a tela. Ele é bem arrojado. Então, ainda em consulta pública, vocês podem mandar sugestões. Mas, saindo, no dia 15 do 8, já tem aí a definição dessa estrutura inicial de governança. Estrutura essa também, muito semelhante em paros com Open Banking. Eu vou deixar os links aqui para vocês entenderem como é que está definida essa estrutura, todos os passos. Então, não vou falar aqui tudo isso, mas vocês vão poder consultar aí na sequência. Uma primeira fase aqui, já prevista para 15 do 12 desse ano. Então, esse ano, já começando aí a implementação dos dados abertos. 31 de maio, demais produtos e dados de pessoas naturais aí. Então, os dados cadastrados de clientes e tudo mais já entram nesse escopo. E 31 do 7 de 2022 já teria os serviços de seguro. O que que entra aí nessa fase? Daí é bem interessante também dar uma lida na consulta pública e entender. Vai existir uma figura que é a sociedade iniciadora dos serviços de seguro. Basicamente, é um serviço digital, enfim. Lá no Open Banking, a gente tem o iniciador das transações de pagamento. Esse aí vai iniciar serviços de seguro. Ele vai poder contratar um seguro, fazer a subscrição de um seguro. Modificar um seguro que você tem. Então, mudar o valor daquele bem, daquele item de risco, enfim. Ele pode cancelar esse seguro. E, enfim. Então, ele vai facilitar, ele vai prover a ligação entre o usuário final, enfim. Essa inicialização. E a seguradora, quem está distribuindo esse produto. E 31 do 7 de 2022, a gente tem que ter, pela consulta pública, né? A estrutura definitiva aí da governança. Então, começa com uma estrutura inicial, definida pelo regulador. O regulador, implementa algumas fases do Open Banking. E lá, onde ela enxerga que é, ela, o regulador, né? A SUSEP. Quando ela enxerga que está terminando uma etapa, enfim. Que daí deve seguir o Open Insurance evoluindo. Daí ele vai lá e tem a estrutura definitiva. Então, eu falei aqui um pouco do cronograma pra vocês. Tem muito mais. Eu vou deixar o link aí do blog, do site, onde a gente está colocando essas informações também. Hoje mesmo teve um webinar da SUSEP falando sobre tudo isso. Vale a pena também você conferir. Foi uma hora de conteúdo perto disso aí, falando sobre isso. O que eu quero compartilhar aqui com vocês é um pouquinho de texto, né? Então, eu sempre compartilho aí as minutas e tudo mais. Vou deixar o link pra vocês, pra vocês darem uma lida na minuta também. Então, como eles estão definindo aqui as diretrizes do Open Insurance. E aqui, principalmente, no que tange a estrutura, né? A estrutura de autorregulação, como é que vai ser formada, quem são os participantes, qual a finalidade, o conselho deliberativo, o secretariado. Então, vale a pena dar uma lida. E também a gente tem aqui, compartilhar com vocês, a questão da minuta, que daí fala do Open Insurance, mas trazendo já a questão de padronização de dados, quem são as pessoas, quem são as sociedades. Fala aqui do iniciador de serviços de seguro, o CICIS. E daí fala, ó, uma sociedade anônima, exclusivamente digital, credenciada pelo Zusep, então, regulada, né? Como participante desse ecossistema, pra prover o serviço de agregação, painel de informações, controle, e, como representante do cliente, compartilha serviços relacionados a seguras por ele com sentido. Sem deter, em momento algum, os recursos pagos, exceção eventual por uma comissão, né? Por um bônus, por alguma coisa nesse sentido. Então, enfim, faltam poucos dias, então, quem desejar colaborar, se você é fintech, a BFintech tá montando lá o grupo de trabalho dela pra responder isso daí. Se você é insurtech, eu sei que existe a associação de insurtech, também tá montando lá um grupo. Você pertence a um outro mercado, enfim, se aproxime dessas entidades, faça parte, ajude o regulador, se movimente, porque isso vai ser o que vai influenciar e trazer uma regulação melhor aí pra todo mundo. Vamos voltar ao Open Banking, vamos falar de Open Banking. Eu quero trazer aqui o Open Week. O Open Week é uma criação aí do Gabriel, mas o que ele traz aqui, na verdade, é um ambiente colaborativo pra todo mundo colocar informações aí sobre Open Banking. Ele fala Open Finance, mas, enfim, em breve open tudo aí. Então, com certeza, daqui a pouco vai ter mais conteúdo aqui compartilhado. Então, ele tentou organizar, ele tenta organizar aqui nessa Wiki, junto com a colaboração de todo mundo. Tem uma parte aqui de autores, vamos ver quem já colaborou. Gabriel tá aqui, Danilo Branco também colaborando. Ótimo, legal. E o que é isso? Você pode vir aqui e colaborar, contribuir com o seu conteúdo. Um, consumindo. Então, eles tiveram um trabalho todo de curadoria pra falar, introdução, o que é Open Banking, o que é Open Finance, fontes de informações, documentos regulatórios, Open Banking pelo mundo, enfim, várias coisas aqui, fatos relevantes. Então, coisas que dão pra consultar, dão pra trazer. Aqui ainda tá numa versão bem beta, ele não tem as informações, mas aqui, se eu carregar a introdução aqui, ele já vai falando o que é Open Banking, trazendo aí na leitura dele. E colaborativo. Então, todo mundo pode ajudar e colaborar aí a comunidade, isso daí é livre, pra todo mundo ajudar e daí enriquecer essa week, trazendo mais conhecimento pra todo mundo. Conhecimento que muitas vezes precisa mesmo ser compartilhado aí no mercado e tudo mais. Falando de conhecimento, o Cantarino, ele lançou nessa última semana um guia aí com 80 perguntas e respostas de Open Banking. Então, se você não conferiu ainda, eu vou deixar o link pra você baixar esse material, mas ele preparou aqui todo um guia com perguntas, o que é Open Banking, quais são as origens, e vai falando sobre isso. Então, teve a colaboração aí de diversas pessoas, empresas aí que apoiaram apoiaram e conseguiram contribuir com todo esse conteúdo. E ele vai respondendo uma a uma aí as 80 perguntas. Vou fazer uma pausa aqui, já que ele fez a propaganda, faça também. Tem o Open Finance Awards, com inscrições aí até o dia 20 de maio, também organizado aí pelo Cantarino Brasileiro. E daí é um evento que vai premiar aí startups, iniciativas aí de Open Banking aqui no Brasil. Segue aí. Então, enfim, um material bem rico, bem legal, toda essa curadoria, todo esse conteúdo que ele conseguiu fazer para responder ao mercado algumas dúvidas, algumas questões aí de Open Banking. Então, bem interessante. Vou trazer agora nessa parte, deixa eu pegar aqui, eu quero falar de WhatsApp Pay pra vocês. Então, pagamento aí via WhatsApp. e pra isso eu precisei da ajuda aí de um amigo pra justamente mandar dinheiro pra ele, né? Então, enfim, pra mandar dinheiro eu não preciso ser tão amigo, mas o Marcelo me ajudou aqui. Então, eu fiz aqui, ó, uma transação, gravei a tela, capturei, eu vou mandar dinheiro pra ele, tô selecionando, vou digitar o valor aí. Então, eu posso lá solicitar recurso, pagar, eu vou pagar ele, 10 reais. Vou digitar um texto livre aí pra ele saber por que tá recebendo esse dinheiro. Ok. Escolhi a opção aí de pagar, confirmei com a minha biometria e pronto, pagamento efetuado aí. Ele recebeu esse recurso, recebeu o dinheiro. Então, já entrou no ar o WhatsApp Pay, fiz esse vídeo aí pra mostrar pra vocês como ele funciona, como é a experiência de fazer um pagamento. Simples. Se eu tivesse escolhido lá a opção solicitar o pagamento, é o mesmo processo, digita o valor, mando pra ele, só que daí, em vez de receber o dinheiro, ele vai falar, o Rogério está te cobrando 10 reais. Você quer pagar? E daí, tem que, o amigo, então imagina isso, justamente naquela experiência, de um churrasco, todo mundo precisa dividir a conta, montou o grupo lá, outros, vai lá e cobra todo mundo, aquele valor, todo mundo vai lá e te paga na hora. Isso daí é uma operação de débito, feita no cartão, e daí a pessoa já recebe lá na hora, então assim, um pagamento débito, com uma transferência interbancária, esse modelo lá, usa a rede de bandeiras, usa a rede dos cartões, não é Pix ainda, não é um pagamento instantâneo de Open Banking, mas em breve, enfim, a partir de 15 do set, eles podem incorporar, inclusive, Open Banking, e daí utilizando Pix, utilizando Doc, TED, TEF, enfim, funcionalidades bancárias, e não esse escopo dos cartões. Falar agora aqui de eventos para vocês, a gente vai ter aí, dia 13 de maio, uma live, o Open Experiences, trazendo Open Banking como serviço, e daí vai ser um bate-papo, a Giovana vai fazer toda a curadoria, vai fazer a moderação, na verdade, desse bate-papo, e eu vou estar participando, junto com o Júlio, da AWS, e a gente vai responder aqui algumas perguntas, quais os principais desafios, próximas fases, se as instituições financeiras estão preparadas, e como elas podem se preparar um pouco melhor com a experiência, com quem, enfim, a AWS, trazendo essa visão de como ela está construindo tudo isso, eu vou estar representando a TechBank, então mostrando uma solução de Open Banking como serviço, e como ela está ajudando instituições financeiras a entregarem o Open Banking aí, regulado, de uma maneira mais eficiente e segura. Trazer mais um conteúdo aqui para vocês, essa vez um curso, então assim, a Fintech School, ela está com um curso de inovação na agenda regulatória da SUSEP. Então a gente falou de abertura de APIs lá no mercado de seguros, mas além disso, o que mais está acontecendo nesse mercado de seguros? Então a SUSEP tem toda uma agenda que ela preparou para esse ano de 2021, e nesse treinamento vai estar abordando tudo isso, então toda a agenda regulatória, as normas que eles vão estar consolidando, como funciona o sistema de registros de operações, políticas de segurança cibernética também vão sofrer alterações, o próprio Open Insurance, políticas de responsabilidade socioambiental, revisão dos limites de sessão em resseguro, produtos de acumulação, cobertura por sobrevivência e demonstrações financeiras de grupos prudencial consolidado. Tudo isso aí coordenado pelo Renato Terzi e daí diversos professores aí, especialistas, convidados para fazer esses painéis, para fazer esse debate aí, matrículas abertas na Fintech School, é um curso bem interessante, eu vou estar participando na parte de Open Insurance, mas recomendo que vocês inscrevam-se, lógico, façam a matrícula e acompanhem todo o treinamento, principalmente assim, você está vendo isso, não é do mercado de seguros, tem um amigo do mercado de seguros, indica para ele, porque isso daí vai deixar ele atualizado com todas as novidades que vão acontecer nesse ano e nos próximos dentro do mercado de seguros. Beleza, pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado, então, novidades aí do mundo open, bastante do mercado de seguros, falamos um pouquinho de Open Banking aqui e trouxemos também essa questão do WhatsApp Pay, que isso daí deve mudar significativamente a experiência do usuário em meios de pagamento. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço. e aí Legenda Adriana Zanotto